Coceira no pênis, o que pode ser? A coceira no pênis pode ter várias causas. Uma delas pode ser alergia a algum produto como sabonetes e latex da camisinha ou uma infecção. As infecções também podem causar coceira, como a candidíase que é uma infecção causada por um fungo e que pode ser transmitida pela relação sexual. Às vezes, só se manifesta em um dos parceiros e pode causar além da coceira, irritação e vermelhidão no local. Nas mulheres é comum o aparecimento de secreção vaginal. Ambos os parceiros devem ser tratados. Outras infecções como a herpes genital e a tricomoniasis podem causar coceira no pênis, que geralmente aparecem acompanhadas de outros sintomas, como bolhas no pênis, ardência e dificuldade para urinar. É necessária a realização de um exame clínico ou laboratorial para o diagnóstico adequado da causa da coceira no pênis. Urologista ou dermatologista são os profissionais indicados para realizar o diagnóstico e orientar o tratamento. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.